E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers! Eu vou jogar agora a Forza Horizon 3, eu vou jogar com o carro Ford F-150 Raptor 2017 Dessa vez é o Circuito de Rally da Mina de Ouro Vamos lá então, partiu! Se inscreva no meu canal, deixa aí o teu like, o teu comentário E não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos e bora! Ó, tem um carro ali que já bateu ali, o cara tá bêbado O cara já saiu da pista, bora! Essa caminhonete aqui é muito bacana, cara! Perfeito! É linda demais! O objetivo é chegar em primeiro lugar Nossa, tá água ali! Fácil da gente passar ali tranquilão, vagazinho Partiu! Segunda volta! Estou jogando a Forza Horizon 3 no PC Claro, comeu o volante Logitech G27, este é o agril do volante! É isso aí, primeiro lugar Segunda volta E aí Tá bom, tá! Música 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 Agora, última volta Eu vou dentro da cabine Dentro do cook pit Cabine bonita Muito bacana Isso é um novo Ford, né? É um novo Ford F-50 Não, F-150 Primeirão Muito fácil Isso é muito fácil Isso é mole demais Vamos lá ver 505 mil De créditos Estou bem na fita Também jogando direto Móu vício Não, não mudei de nível Mas eu estou no nível 38 Galera, os outros vídeos Que eu fiz do Forza Horizon 3 Eu estava no nível 11 Agora eu já estou no nível 38 Ou seja, eu estou jogando isso direto E é isso aí, galera Vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu Não esqueça de deixar aquele like Aquele comentário bacana E você que não é inscrito no canal Se inscreva, beleza? Tamo junto e vambora! Valeu, um abraço, Wack E até a próxima Fui! Fui!